Muito bom dia, muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham nas redes. Mas eu já cometei aqui em outras oportunidades que o Brasil tem uma capacidade única, talvez, talvez, o Brasil tem uma capacidade única, talvez, na política de produzir um efeito, de produzir um fenômeno, que é o desaparecimento de rastros, de vestígios, que ocorrem ou em períodos eleitorais, ou em... Enfim, é muito comum no Brasil isso. Por exemplo, se vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, eleitor do Collor, vocês conhecem alguém que afirme categoricamente que foi eleitor do Collor naquela eleição contra o Lula? Vocês conhecem alguém que diga, não, eu fui eleitor do Collor, eu votei no Collor, você não acha eleitor do Collor. Eleitor do Collor, por exemplo, é uma coisa que desapareceu. Eleitor do Collor é uma peça rara. Se encontrar um eleitor do Collor é um negócio muito difícil. Por exemplo, eleitor declarado do Aécio Neves. Eleitor do Aécio Neves. Você conhece eleitor do Aécio Neves? Não, eu votei no Aécio Neves, eu gostava do Aécio Neves, eu achava o Aécio Neves um grande político. O Aécio Neves é o político que eu gostaria... Você já conhece? Eu estou dando aqui dois exemplos para vocês. Eleitor do Collor e eleitor do Aécio Neves. Por exemplo, defensores do Eduardo Cunha. Você conhece defensores do Eduardo Cunha? O cara diz, não, eu, o Eduardo Cunha, fui o presidente da Câmara, um grande presidente, eu... Eu já dei três exemplos aí. Eleitor do Aécio, eleitor do Collor, apoiador do Eduardo Cunha. Mas tem mais, gente, tem mais. Por exemplo, pessoas que admiram e que tem como referência política e religiosa a pastora Flor Delis. Você conhece alguém que não? Eu, ai, gente, eu tinha uma admiração enorme. Eu adoro a pastora Flor Delis. A pastora Flor Delis é uma... As músicas dela, de louvor, as músicas dela. Eu sou fã da Flor Delis. Então, vocês percebam que a direita, né? A direita tem essa história. Eles não têm... Eles foram do Aécio, foram do Collor, e agora eles não sabem o que eles são. Eles não sabem o que eles são. O que nós estamos assistindo agora mais recentemente é o início do novo fenômeno. E as pessoas escondendo, escondendo que... Não só escondendo que votaram no Bolsonaro, como escondendo que são bolsonaristas, desses bolsonaristas raiz, raiz, né? E mais recentemente, sobre a questão da pandemia, né? Então, essas pessoas que diziam que a pandemia era uma gripezinha, que a pandemia era um resfriadinho, que era bobagem, distanciamento social, que esse negócio de álcool em gel e usar máscara é bobagem, que isso é coisa de marica. E isso, gente, é muito comum das pessoas apagarem quando a doença bate na porta da casa delas. Quando a doença bate na porta. Por quê? Quando a doença bate na porta da casa da gente, quando a doença chega perto da gente, quando a doença chega em alguém que a gente quer bem, quando a doença chega em alguém que a gente ama, e as pessoas em volta, elas começam a tentar entender, e elas percebem que aquela pessoa poderia ter sido salva, se não fosse ignorância, se não fosse estupidez. Alba, decambará do sul. Quando isso acontece, começa a gerar um sentimento de revolta. Começa a gerar um sentimento de revolta. Nos negacionistas. Por exemplo, agora, essa morte do ator Paulo Gustavo. Essa morte do ator Paulo Gustavo, ela gerou uma onda de revolta. Porque é uma pessoa conhecida, uma pessoa pública. E quando as pessoas se dão conta de que esse rapaz, que esse moço, poderia ter sido salvo, ele não foi salvo. por conta de uma ação governamental, de uma postura do governo, isso gera isso gera o sentimento de revolta nas pessoas. E agora, nesses últimos dias, a gente tem assistido também um outro fenômeno, que é o medo. O medo. E talvez o Alexandre Garcia, o Alexandre Garcia seja a maior expressão. Porque o Alexandre Garcia, até poucos dias atrás, ele era um bufão. Defendia cloroquina, defendia não sei o que. O cara não é médico, gente. O cara não é médico. Uma pessoa que não é médica, vai pra televisão defender o uso do remédio, que não tem eficácia comprovada, e que pode sim levar as pessoas a ter efeitos colaterais, ou até mesmo perderem a vida, essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas por isso. E quando a CPI agora, meu caro Moisés, quando a CPI começa a investigar, quando a CPI começa a levantar a possibilidade de responsabilização criminal daqueles que induziram a população a adotar determinadas condutas, ou desprezar determinados procedimentos que poderiam salvar vidas, essas pessoas começam a se assustar e começam a se esconder. Começam a se esconder. Então, esse Alexandre Garcia, esse cara é um é um cara que até poucos dias atrás ele tava aí e enchia a boca pra ofender todo mundo, pra agredir todo mundo, né? Você declarava defensor, parecia um médico, quem via falando, chegava a achar que o cara era médico. Tamanha a convicção e o grau de 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 arrogância, de petulância com que ele falava sobre a matéria. As pessoas chegavam a imaginar que ele era médico. Não? Bom, agora surgiu uma informação que a CPI vai investigar que uma série de influenciadores digitais, blogueiros, youtubers, recebiam, receberam dinheiro do governo pra difundir o uso da cloroquina, pra difundir o uso desses remédios que não tem que não tem eficácia comprovada. vejam a gravidade disso. Vejam a gravidade disso. O governo Bolsonaro usou dinheiro público, ele usou dinheiro público pra pagar pessoas e estas pessoas iam pros seus espaços, ou na televisão, ou no YouTube, ou nas redes sociais, e passavam a defender o uso desses remédios como se estivessem fazendo isso de forma espontânea, de forma natural. eu sou a fulana de tal. Eu estou aqui pra dizer pra vocês que é muito importante usar o remédio tal, porque afinal de contas esse remédio salvou vida. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. E o que é pior, as pessoas estavam recebendo pra fazer isso. e o que é pior, os caras estavam recebendo dinheiro público. Então, o governo Bolsonaro usou dinheiro público pra pagar pessoas que não são médicos, que são pessoas que tem lá um canal no YouTube, um canal do Instagram, pra que essas pessoas promovam a utilização de remédios que ninguém sabe, de fato, a eficácia. E o que é pior, então isso é muito, é muito sério isso. Se o Alexandre Garcia recebeu dinheiro ou não, Raul, se o Alexandre Garcia ganhou dinheiro ou não, não sei, mas vai ser investigado. Vai ser investigado porque nós já sabemos que na SECOM e no Ministério da Saúde tinha uma lista de influenciadores digitais, de jornalistas, recebendo dinheiro público. Agora, por que que eles estão apagando as coisas que eles postavam? Por que o Alexandre Garcia apagou todos os vídeos que ele fez? é até meio esquisito porque hoje em dia, gente, esses vídeos estão todos estão todos guardados, não tem como apagar. Você acha que o Alexandre Garcia vai apagar o vídeo e o vídeo vai subir? Não, não vai sumir. Esses vídeos aí já estão já estão arquivados, já estão guardados. agora, por que que ele está apagando tudo que é vídeo? Por que que eles estão apagando? Diz que o site, o site da Força Aérea também tinha uma, tinha postagens incentivando o uso desses rebédios e também foi apagado, e também foi apagado. Será que essas pessoas imaginam que apagando esses vídeos, esses prints, eles vão apagar as coisas que eles fizeram? Caiu na rede e já era. Isso aí, Marcos, caiu na rede e já era, gente. Caiu na rede e já era. Olha, a Tânia recebeu a primeira dose lá na Holanda. Que bom, né, gente, porque aqui no Brasil o pessoal está aí sem conseguir resolver a segunda dose, né? Gente, quem ainda não deu like, pode dar um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não me informou a cidade, de onde acompanha a nossa transmissão, me informe a cidade. Dê um like, né? Você está aqui no canal da Resistência, você está aqui na rede da Resistência. Eu estou aqui comentando com vocês e usando usando o exemplo do Alexandre Garcia para falar sobre essa mania, essa mania que o brasileiro tem, a direita brasileira tem, né, de apagar. Foto com o Aécio Neves, o que tinha de gente com foto do Aécio Neves que apagou, gente? O campeão de apagar a foto é esse Luciano Huck, gente. Esse Luciano Huck é o campeão de apagar a foto. O que tem de foto que esse Luciano Huck já apagou nos últimos tempos é um negócio impressionante. Emília, lá da Alemanha, seja muito bem-vindo. Esse Luciano Huck é o campeão de apagar coisas na internet, tentando esconder da população opiniões, relações que ele tem, que ele teve e assim por diante. É engraçado, eu não apago nada nos pontos. Eu nunca apaguei nenhum poste meu. Eu nunca apaguei nenhum poste meu, gente. Eu nunca escondi nenhuma opinião minha. Eu nunca fiz questão de ir procurar nas minhas redes sociais para apagar minhas postagens por causa da opinião de um ou do outro. Então, Adriana Melo, realmente é uma... Grande José está no Japão. O povo está chegando legal aqui hoje. Está muito bom o público aqui. Está muito... O fenômeno do escondidinho, diz-se. É escondidinho. O nome disso é escondidinho. José Ferreira de Franco da Rocha. Meus queridos companheiros e minhas companheiras. A moda agora é apagar a postagem defendendo o tratamento precoce. Isso chama-se medo da CPI. Esse Alexandre Garcia está com medo, rapaz. Está com medo. E eu, se fosse ele, estava com medo mesmo. Hein, Paulo Conceição? Lá não apagamos foto, né, Paulinho? Paulo Conceição. Lá não apagamos foto, Paulinho. Agora, essa turma está com medo, gente. E tem motivo para estar com medo. Diz que essa noite, rapaz, essa noite, o pessoal que passou lá na frente do Palácio do Alvorada, diz que era, diz que as luzes, tudo acesa, tudo acesa, e gente caminhando de madrugada. Diz que o Bolsonaro, diz que o Bolsonaro caminhava de um lado para o outro. meu amigo Lating, seja muito bem-vindo. Envie um superchat para nós, envie um supersticker, envie um superchat aí, né? Diz que o Bolsonaro, rapaz, passou a noite caminhando. Bolsonaro caminhando, a Micheque caminhando, Alessandra Magari, Magari, não seja muito bem-vindo. Estou apavorado, estou apavorado, estou apavorado, porque o Pazuello, gente, esse Pazuello, esse Pazuello é uma bomba relógio. O capitão Cloroquino, eles fizeram um teste com o Pazuello e o capitão Cloroquino, botaram lá numa sala no Palácio do Alvorada, para testar ele, para testar ele se ele tinha condições de responder as perguntas da CPI. na vigésima pergunta, eles desistiram. No teste, no teste, só entre eles, fazendo pergunta para o Pazuello, o Pazuello não conseguiu responder. Tremia, tremia que nem uma vara verde, suava, suava. Bom dia, Vlad Santa Rosa. E aí, o Pazuello, o Pazuello, tremia, suava. E aí, eles inventaram um jeito do Pazuello não ir, porque eles achavam que eu conseguia enganar a CPI, o Pazuello, aí inventaram que tinha dois assessores do Pazuello que estavam com Covid. ninguém sabe quem são. Cadê o teste? Cadê o teste? Aí o Pazuello já está falando, Cleber, que vai pedir um habeas corpus para não ir depor. Mas qual é o problema de ir depor, gente? Qual é o problema de ir depor? não é os bolsonaristas que diziam quem não deve não teme, quem não deve não teme, quem não deve não teme, porque o cara é general, gente. O cara é general. Grande Santa Cruz do Sul, Hermane. O cara é general. Imagina o seguinte, gente. O cara está com uma desinteria, o cara está com uma diarreia aguda desde o dia que começou a CPI. O cara vai ter que defrauda quarta-feira depois, mas vai, vai ter que, vai defrauda, mas vai depois. Agora, eu fico pensando, eu fico pensando, gente, eu ia dizer isso, mas imagina, imagina esse general numa batalha, gente. Imagina esse general na guerra. imagina esse general na guerra. Se o cara faz dez dias, Raul, o cara faz dez dias, faz dez dias que não dorme, nunca mais saiu no banheiro, só de imaginar que vai ter que ir na CPI, ficar frente a frente com os senadores. Imagina um cara desses na guerra, gente. Ia ter que ir para a guerra de fralda. pobre, pobre do Brasil, gente. Imagina um senhor no Pazuel de fralda, fardado, na frente de batalha, comandando os soldados. Atenção, tropa, colocar, fralda. Preparar a fralda. Atenção. O que que é isso, gente? O cara tem medo de ir depor. O general tem medo de ir depor. Imagina uma guerra. É isso aí, Gerson. Tem que apertar aquela CPI, tem que apertar aquela CPI. Não apertar aquela CPI. O cara tá... E aí, então, como o Pazuel tá apavorado, o Bolsonaro tá apavorado, a Micheque tá apavorada, tá todo mundo apavorado. Atenção, tropa! Atenção, forma! Preparar, fralda! Apresentar, fralda! O que que é isso? O que que é isso? Tô apavorado. Tô apavorado. Agora, o negócio vai ser feio. O negócio vai ser feio. eu, se fosse o Bolsonaro, se fosse os filhos do Bolsonaro, eu também ia perder o sono. Ia perder o sono. Porque cresce o sentimento, cresce a sensação, cresce a certeza das pessoas de que essa situação que tá vivendo o Brasil por causa da pandemia não é uma coisa que aconteceu por acaso. cresce a sensação, cresce a opinião das pessoas de que isso foi uma ação deliberada. Apostaram nesse tal de 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 contaminação do rebanho e deu tudo errado, gente. Desprezaram o uso da vacina. Eles querem esconder, agora eles querem esconder a Força Aérea fez a fez a a distribuição é isso aí, Zé Everton. O estudo da Deise Ventura que tá é o roteiro da CPI, é o roteiro da CPI. É o roteiro da CPI. Então, a a sensação das pessoas é que as coisas poderiam ter sido evitadas. A Força Aérea agora, eles querem esconder, eles querem esconder, eles fizeram distribuição de cloroquina no Brasil. Eles querem esconder aonde eles levaram a cloroquina. Nós temos que saber, o Brasil tem que saber pra onde a base aérea, pra onde a Força Aérea levou a cloroquina. Qual é a quantidade de cloroquina que foi produzida? Quanto eles gastaram nesse negócio de cloroquina? Nós vamos descobrir tudo isso, gente. Nós vamos descobrir tudo isso. Vamos chamar a Soares. Aquela médica vai vir também. A médica vai vir também. Bom dia, Mauri. Gente, quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não deu like, pode dar o like. Quem puder me informar da cidade da onde vocês acompanham a nossa a nossa transmissão. Diga aí a nossa transmissão. E a semana que vem vai ser quente, gente. Vai ser quente. Bom dia, Cátia, de Braga, Portugal. O Bolsonaro está muito aquário. O Bolsonaro é bufão. Ontem ele veio dizer que se não tiver voto impresso não vai ter eleição. se não tiver voto. O que é Bolsonaro, gente? Bolsonaro está aí ecoando sozinho. Tem uma tem uma expressão no Rio Grande do Sul que eu não sei se vocês conhecem chamaram que diz assim tosa de porco. Tosa de porco. Muito grito e pouca lã. Vocês ouviram falar de tosa de porco, gente? Tosa de porco. Ayrton Medeiros. Tosa de porco. Muito grito e pouca lã. é o Bolsonaro. Bolsonaro é que nem tosa de porco. Faz uma gritaria mas lã que é boa não tem nada. Bolsonaro berra, grita, não vai ter eleição, não vai ter... Isso aí é um tigre de papel. Isso aí é um tigre sem dente, sem unha. Entendeu? Tosa de porco, sua mãe. Tosa de porco. é só grito. É uma gritaria. Quem vê a gritaria parece que vai... Não sai nada. Não sai nada. É o Bolsonaro. Tá gritando. Ah, porque não vai? Ah, porque não vou fazer? Ah, vai fazer nada. Vai fazer nada. Vai fazer nada. Vai fazer nada. Gente, o medo do Bolsonaro é bangu. Bangu oito. Chegar perto do Bolsonaro e gritar Queiroz e sai correndo. Chegar perto do Bolsonaro e gritar Capitão Adriano e ele se desespera. Muito grito e pouca lã, Paulo. Isso aí é tosa de porco. Bufão, posa de toro, porco. Grita, grita, malanque, é bom. Não sai nada. Não sai nada. E o medo dele é bangu oito. Bangu. Eles, filhos. Não. Não tem apoio, não. Não tem apoio. Não tem apoio. Se papo tem que ele ter apoio das Forças Armadas, tem nada, gente. Tem nada. Tem dos caras que tem cargo no governo. Tem numa meia dúzia que tá lá na mamata. Mas eu não acredito que as pessoas, mesmo o pessoal das Forças Armadas, vai empenhar a sua história, a sua trajetória pra defender os filhos do Bolsonaro, gente. não é pra defender um projeto de país. Não. É pra proteger os crimes dos filhos do Bolsonaro. Vocês acham que alguém na hora do pega pra capar, Ana Oliveira, vai botar a sua vida em jogo, vai botar a sua reputação em jogo pra defender o Queiroz, pra defender o Flávio Bolsonaro, pra defender o Carluxo, pra defender o Eduardo Bolsonaro. Vocês acham que as pessoas vão botar suas reputações, suas vidas, suas trajetórias pra defender os crimes do Bolsonaro, gente? Mas, pelo amor de Deus, vamos defender a honra da Micheque. Ah, nós precisamos fazer Podia José Isabela. É isso aí. É isso aí. É o medo deles. Estão com medo. Estão com medo. E esse Pazuello, gente, disse na CPI que não podia ir, que tinha suspeito de Covid, e ontem o Orix Lourenzoni foi na casa dele. Valdir Azevedo. Se o cara tá... O Valdir Azevedo. Se o cara tá com... O cara mentiu que o cara tá com... O cara tá com Covid pra não ir na CPI e ontem o Orix foi na casa dele. Isso é deboche. Isso é provocação. Isso é deboche. Então, aí eu volto e disseram não, o Pazuello, se ele for depor, ele vai fardado. Se ele for fardado, ele vai expor o exército. Se ele for fardado, ele vai expor as forças armadas. Talvez a farda, se for uma farda larga, seja melhor pra esconder a fralda. Pra esconder a fralda. Até porque se for sem fralda, é melhor que ele vá com aquela roupa camuflada. Sabe aquela roupa camuflada? vai com a roupa camuflada. Se for sem fralda e for fardado, vai com a roupa camuflada. Pra não passar vergonha, Pazuello. lembra, lembra o que aconteceu, lembra o que aconteceu, Jerusa, com o Carlos Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro no debate lá, no debate do Rio de Janeiro. Lembra o que aconteceu com o Carlos Bolsonaro no debate lá do Rio de Janeiro. então, e a sugestão, Pazuello, se for sem fralda, vai de roupa camuflada. Vai de roupa camuflada. Porque Sargento Garcia, quero ver o Sargento Garcia de roupa camuflada no depoimento. Foi o Flávio, foi o Flávio, tem razão, Paulo, foi o Flávio. Foi o Flávio, foi o Flávio, desculpa, foi o Flávio. Agora, bota aquela farda bem apertada, ele engordou, engordou os 30 quilos, comendo leite condensado, picanha e bacalhau. Bota aquela, aquela, aquela farda, Pazuello, Pazuello, gente, desse que entrou pro governo e engordou 30 quilos. 30 quilos. Só a base de leite condensado, picanha e bacalhau, leite condensado, leite condensado, leite condensado, picanha, 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 bacalhau, bacalhau, leite condensado, leite condensado, leite condensado, a farda nem serve mais. Nós dizem que vai fardar. A farda tá tão apertada que não vai ter como botar fralda. a farda está esturricada está tão apertada a fralda que não está tão apertada a fralda que não vai ter como botar a fralda então gente e deve estar nervoso e nervoso come mais lente condensado, lente condensado picanha, bacalhau, lente condensado picanha, bacalhau, 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 lente condensado lente condensado, mais lente condensado e e aí claro, e aí quanto mais come já está com a barriga 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 solta já está com a barriga frouxa e comendo leite condensado do jeito que está comendo vai ser um horror vai ser um horror vai ser um horror tem que levar uma tem que levar uma máscara mas não adianta botar essas máscaras só pro só pro covid, gente tem que botar uma máscara de oxigênio por causa do cheiro por causa do cheiro a a fralda até a fralda resolve em parte mas o cheiro não tem como esconder o cheiro não tem como esconder e essas mascarazinhas pro covid não resolve a questão do cheiro e o cara nervoso 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 leite condensado leite condensado leite condensado ilusório e o Bolsonaro tem motivo pra estar apavorado gente o Bolsonaro tem motivo pra estar apavorado claro que tem os filhos tem motivo gente a Michelle que não dorme a Michelle que não dorme a dez dias a Michelle que está aí sem dormir há quantos dias também sabe sabe o que aconteceu então é isso gente é isso vamos ficar ligado aí porque semana que vem a chapa vai esquentar vai esquentar e nos próximos dias aí a gente vai vai estar em contato com vocês quando eu falo uma coisa gente que mexe nos bolsonaristas eles enlouquecem eu falo no Queiroz gente eu falo no capitão Adriano eu falo na Micheque eles enlouquecem gente enlouquecem então sabe que 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 quando eu sei que eu estou falando alguma coisa que incomoda eles pela reação deles quando eles se descontrolam quando eles veem bem louco bem louco é porque eu bati eu encostei num num ponto que incomoda eles né hein Paulo Cândido alguma coisa que eu falei incomoda eles e vai incomodar muito mais vai incomodar muito mais tá bom gente então uma pressão pra vocês aí quem não se inscreveu se inscreva quem não deu like deu like quem não mandou uma mensagem mande uma mensagem aí quem não mandou um superchat mande um superchat mande um superchat aí pra mim vamos ver e mais tarde a gente conversa um abraço só